Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai abrir 100 caixas do Álvaro Então a gente vai clicar aqui na loja Especial diário, não, não, especial diário não, perdão, novo Acorda aí, espera Loja, aqui ó, normal Besta né véi, vamos lá, vamos abrir 10, 10, 10, vamos abrir 10 giros agora Confirme pra girar 10 vezes Vamos abrir uma por uma Uma Vai dar a mesma coisa, 10, 350, tá vai Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ok Tá, a gente abriu 10 né Vamos abrir mais 10 agora, agora vamos abrir de uma vez Ti Parabéns Um personagem pra nível 8, ok Beleza Vamos girar mais 10 Ti Parabéns Uou Nice 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 time Boa Então é isso Eu ia abrir mais, mas não precisa né Tamo junto rapaziada Muito obrigado a todos que acompanhar o vídeo aqui Lembrando, live todos os dias no Facebook Live todos os dias no Youtube e na Twitch É nóis Forte abraço, até a próxima Fui Tchau Tchau